Enviado pelo Estadão para cobrir a Guerra de Canudos, Euclides da Cunha publicou em 1902 o livro Os Sertões. Apesar de ser uma das obras mais complexas da literatura brasileira, vamos tentar resumi-la em apenas um minuto. De São Paulo a Canudos são mais de 2 mil quilômetros. Se hoje são 30 horas de viagem, imagina no século XIX. Era tão longe, tão longe, que no caminho Euclides fez o geólogo e coletou informações para a primeira parte do livro, a Terra. Nela, ele descreve as montanhas, o clima e a falta de imidade. Explica a origem da seca, da caatinga, dos juazeiros. A conclusão? O sertão é um paraíso. Como a maioria das pessoas da época, o autor acreditava no determinismo racial, em que o indivíduo seria o resultado do meio, da raça e da história. A segunda parte do livro, o homem, é isso. Uma análise do sertanejo, jagunços, vaqueiros, enfim, todos os tipos que conseguiu identificar. Por fim, mais importante, a luta. Para Euclides, o líder Antônio Conselheiro era um doente que conseguiu agrupar pessoas muito diferentes. Em Canudos havia de crentes fervorosos a bandidos, que começaram a incomodar a igreja e os fazendeiros. Convocado, o exército saiu derrotado três vezes, até que na quarta expedição enviou força total. Foi um massacre e Canudos não se rendeu. Estima-se que 25 mil pessoas morreram e a cabeça de Antônio Conselheiro virou um troféu para os vitoriosos. Ficou tanta coisa de fora que talvez seja melhor ler o livro.